Vamos dar um beijo pra minha sogra, alô, alô gracinha! Mas quem quer melhorar, melhora! Se você voltar na minha vida, pode confiar Eu não trago mais, eu não minto mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não trajo mais, eu não minto mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar na minha vida, pode confiar Eu não trago mais, eu não minto mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não trajo mais, eu não minto mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo gosto que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola, ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar na minha vida, pode confiar Eu não trago mais, eu não minto mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não trago mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais